Vissosa é Minas Gerais na sua essência. É café com pão de queijo, prosa boa e acolhimento. Quem vem de fora sempre ganha um sorriso e quem é de casa sempre se sente em casa. Vissosa é desenvolvimento, cidade que cresce e ao mesmo tempo preserva todas as cores de uma natureza exuberante. É terra de tradições, da santa padroeira e da diversidade de pessoas que vem de todos os cantos. É palco para talentos, é festa. Vissosa é lugar de conhecimento, da sala de aula à cultura popular, de um povo que tem muito a ensinar sobre solidariedade e amor ao próximo. Vissosa é terra de quem sonha grande e de quem aprecia os pequenos prazeres da vida. Parabéns, Vissosa, pelos 148 anos. Uma homenagem da TV Vissosa.